No dia em que eu vi você Não podia imaginar Que eu seria assim E que você já estava em mim Um novo encontro aconteceu Foi mais forte do que eu Um beijo aconteceu E o nosso amor ali nasceu Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Contigo sempre vou estar Ao seu lado é meu lugar E assim vou renascer Igual ao sol no amanhecer Ninguém te ama Ninguém te ama como eu É tão grande como Deus Não dá pra separar Nós somos como a areia e o mar Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei No dia em que eu vi você Não podia imaginar Que eu seria assim E que você já estava em mim Ninguém te ama como eu É tão grande como Deus Não dá pra separar Mas somos como a areia e o mar Não deu tempo de dizer não Invadiu meu coração Eu preciso de você E do seu amor Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Se você disser que sim Minha vida te darei Minha vida te darei E a solidão que há em mim Com você esquecerei Minha vida te darei Com você esquecerei Minha vida te darei